Bom galera, lançou o CS2, isso todo mundo já sabe, mas só que tem muitas pessoas novas chegando ao CS2, até mesmo algumas pessoas que já são até mesmo do CSGO, mas não tem tanto conhecimento quanto ao CS2, quanto tinha ao CSGO. Então hoje eu decidi fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Quem acompanha o canal do NXSGO, sobre como jogar o CSGO 2 bem, como melhorar o desempenho de vocês dentro do jogo, dentro do game. E antes de começar esse vídeo, guys, eu vou fazer uma recompensa pra vocês. Claro, se esse vídeo bateu uma boa meta de likes e de inscrições. Muitas pessoas estão falando que o NXS não vão chegar aos 100 mil inscritos, galera, e eu acredito que a gente vai chegar. Então vamos ajudar o DNX aí, se inscrever no canal, deixando o like aí no início desse vídeo pra estar fortalecendo, tá bom? Conto com o apoio de todos os senhores, tá bom? Então chegou essa carazinha aqui pra mim, essa carazinha tá muito bonita no CS2. E pra você participar dela, galera, assiste o vídeo até o final e comenta algo interessante, tá bom? Não vou ficar enrolando vocês. Tá chegando muitas skins pra mim, porque pra quem não sabe, eu tenho uma loja na Twitch, twitch.tv.dnxsgo1, aonde vocês podem farmar seus pontos e ganhar skins totalmente de graça após o seu farm, beleza, galera? Literalmente, é muitas skins que o DNI anda pegando, então é algo que vale a pena. Lembrando também de falar pros senhores que a gente tá fazendo um sorteio muito mais, muito mais, que legal. A gente tá sorteando duas facas. Primeiro, uma faca, que é essa daqui, que é basicamente a faca de onde vocês vão poder fazer. É uma rifa, né? Essa aqui não é nem sorteio, é uma rifa. Mas eu tô em promoção com essa rifa da galera, 0.5 centavos. Vou deixar o link pra vocês aí. Tá comprando, pra gente finalizar os números também, tá bom? A cada 100 números, galera, é 55 reais, mano. Então você pode pegar muitos números aí e finalizar essa rifa o mais rápido possível, tá bom? Se vocês quiserem participar, é só clicar no link aí que eu vou deixar pra vocês, certo? E a baioneta, a baioneta do Keydrop, como vai passar a intro pra vocês aí agora. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? Uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do Keydrop. Tenta a sorte aqui no Keydrop, guys. Fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 0,50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em obter gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO, tudo mais ríscular. Clica, você vai ganhar 10% de bônus, 0,50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do Keydrop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma faca de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó, 39 dólares. Nossa! Bom, rapaziada, vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouco sobre o CS2, sobre dicas pra você jogar o CS2. E também um guia iniciante pra você que tá iniciando agora no CS2, tá, guys? Eu vou fazer o seguinte, normalmente, como eu falo pra vocês, as pessoas iniciantes não tem o costume de jogar na resolução 4x3. Eu recomendo que você comece a jogar o CS2 em 4x3. Primeiro é porque aumenta a FPS. Segundo é porque ela é mais esticada. Sendo esticada, você tem mais campo de visão e mais campo de visão 1. Mais alongamento dos personagens, você consegue enxergar melhor pra dar o HS, etc, tá bom? Mas eu vou deixar em 16x9 pra trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Vou colocar na maior resolução possível. Lembra de quando você trocar uma resolução, de atualizar a taxa de Hz, porque senão você não consegue ter aquilo que você tem normalmente, tá bom? Como vocês podem ver, o jogo ficou mais bonito, tá bom, guys? Porque tá Full HD, Full HD é bonito, né, de fato. Mas só que o que eu quero passar pra vocês aqui de configuração, guys, é sobre o jogo. Você vem aqui em jogo, tá bom? Então, a gente no... você vem em áudio, na realidade, música. Quando a gente tem a bomba plantada, existe o negócio, o volume de aviso dos 10 segundos. Pra quem não sabe, a gente tem um kit no CSGO. Quando toca os 10 segundos, você tem 10 segundos pra desarmar a bomba. Se você não tiver os 10 segundos, você automaticamente vai... a bomba vai explodir, certo? Então, essa música aqui normalmente fica no zero. Aumente ela pra você ter um acesso a essa música. Por que eu quero ter essa música, galera? É pra você ficar ciente, por exemplo, se você tem um kit... Mesmo com essa música iniciando, por exemplo, iniciou agora, 10 segundos. Pra você defusar a bomba é 5 segundos com o kit. Você ainda consegue defusar tranquilamente, tá bom? Então, essa música serve pra avisar vocês. Segundo passo é você vir aqui em jogo, tá bom? E descer, guys, até a parte daqui da mira. Pra vocês terem acesso à sua criação da sua mira. Você pode criar do jeito que você quiser, do jeito que te agrada melhor, pra você ter um bom desempenho. Porque se você jogar com a mira padrão, você vai ter muita perca de desempenho. Então, já fica ligado nessa questão aí, que é algo importante de você fazer. Agora, vamos lá, então. Vamos clicar aqui em jogar, tá bom, guys? Ainda a gente não tem os servidores da comunidade ativos. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa de servidores da comunidade. Não tem servidores da comunidade ativo ainda. Não tá mostrando pra vocês porque minimizou a tela pra mim. Mas ainda a gente não tem servidores da comunidade ativo, certo? Mas a gente tem aqui, ó, options. Aqui você pode ver grupo aberto, câmera de granadas, munição infinita. Você pode marcar tudo. Aquecimento infinito, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente pode entrar em vários mapas. Eu recomendo que você entre no mapa que você tá mais jogando atualmente. Eu vou selecionar o mapa da Vertigo, tá bom? Que é um mapa, assim, bem diferente do comum. Bom, galera, aqui a gente tem o contra-terrorista e os terroristas. Que são duas equipes que você joga dentro do CSGO. Você sendo terrorista, você é um terrorista, certo? Você tem que plantar a bomba. Terrorista defusa a bomba, certo? Ok, não tem o que explicar nessa situação, tá bom? O que eu quero explicar pra vocês, galera, é sobre algumas coisas que você pode fazer. Algumas políticas que você pode tá aplicando na sua gameplay pra ter melhora. Principalmente é o seguinte, agora como o CS2 já tem a opção de devolver os itens, fica muito mais fácil de vocês entenderem. Porque é o seguinte, toda vez que você comprar errado, você pode simplesmente vir cá e devolver. Isso é muito óbvio, tá bom? E muito bom. Pra começar o jogo, a gente precisa começar da forma correta. Colete 1, tá bom? E somente. Tem muita gente que às vezes começa o jogo, compra o colete 1 e uma granada. Isso aí você já tá perdendo dinheiro sem iniciar. Um passo bom pra você ser um bom jogador no CS2 é você ter uma boa economia dentro do CS, tá bom, galera? Se você não tiver uma boa economia, você já perde muito essa área, tá, guys? Tipo, você tem que ter uma boa economia. Um dos passos 1 pra você ser... Ok, se você ganhar, você pode comprar o colete 2 e vem aqui e compra um AK, por exemplo. Ou se não, até vou recomendar pra vocês comprar uma MAC-10. Por que uma MAC-10? Porque uma MAC-10, mesmo você comprar uma MAC-10, você vai ter mais dinheiro pra ir na próxima round. Se, caso você vinha perder, você fazer um eco, comprar uma desertivo ou depois, mais pra frente, comprar uma AK-47. Mas o que der pra você fazer pra manter uma boa economia, você faz, tá bom? Eu recomendo bastante vocês fazerem isso. Aqui tem o colete 1, colete 2 e uma MAC-10, você já pode sair rushando. Guys, ainda não tá liberado o sistema de CFG, mas muito em breve vai estar. Aí o sistema de CFG é muito importante pra vocês pegarem miras, pra vocês pegarem informações de etc, tá bom? Blinds e ainda vai ser liberado, tá? Mas vamos ficar no aguardo aí dessa liberação. Não vamos ficar com medo, com pressa ou coisa assim. Bom, galera. Após vocês fazerem uma boa economia durante o game todo, você já tá melhor, você já melhora dentro do jogo. Só de você ter uma boa economia, tá bom? Agora você precisa fazer um bom spray, rapaziada. Um bom spray. Muitas pessoas não têm paciência pra fazer um bom spray. Então acaba tirando de qualquer forma, de qualquer modo e acaba que você não acerta praticamente tiro a 1. Então o que eu indico pra vocês, guys, é que vocês peguem uma AK-47, por exemplo, e vai treinar. Já lançaram o... Ainda tipo assim, o jogo está em beta, né? Isso a gente pode falar que a gente tá em beta. Então não adianta a gente querer correr pra postar ou pra jogar de um jeito que a gente às vezes nem sabe. Então tipo, vamos aguardar um pouco as atualizações do game pra você estar aprendendo de verdade a fazer as configurações do spray e etc, tá bom? Mas resumidamente, guys, ó. O que você precisa fazer? Treinar seu spray. Nem que seja, vem aqui no mapa offline aqui que nem eu tô aqui agora, ó. Treina seu spray, tá bom? Pra na hora do jogo você ficar bom. Uma coisa muito importante também que eu gosto muito é de você... O jeito que você abre o pixel, mano. Isso é muito importante. Você tem que saber abrir o pixel no CS2, porque se você não souber, você se ferra muito, tá bom? Vamos dar exemplo aqui, ó. Vou abrir o pixel. Eu dou o strafe, ó. E volto. Strafe e volto. Tá vendo? Por quê? Porque se tiver alguém aqui, o cara, ele tem a chance de errar muitos tiros. Só se ele tiver de AWT e se ele tiver com a visão em dia, cravado, parado. Aí você tem uma chance de se ferrar. Então por isso que eu falo pra vocês, nem que seja meio que agachado, galera. Tipo, você tá vendo aqui que a gente não tá vendo quase nada? Mas lá ele vê um pouquinho a gente ainda. Então, mas mesmo assim, é só pra pegar a informação, tá bom? Então, sempre tenta abrir mais longe da parede, porque quanto mais longe você tiver e conseguir abrir na posição, vai ser melhor pra você por conta de quê? Porque você não vai ser visto primeiro, tá bom? Então leva essa dica pra casa, porque é super importante pra você estar aplicando. Agora, a gente precisa falar um pouco sobre o modo de abertura de pixel, guys. Muito importante você ter uma boa abertura de pixel no CS2 e até mesmo no CSGO. É importantíssimo, rapaziada, porque aqui você vai mirar, você precisa mirar aonde que tem que ser mirado, entendeu, guys? Por exemplo, ali tem, ali costuma ter gente. Então você já fica mirado ali, mira aqui, mira lá, mira aqui, mira aqui. Tem um bom posicionamento de mira, rapaziada, ó. Mirou aqui, aqui a gente pode estar sendo mirado. Então a gente pode fazer um strafezinho assim, depois voltar e abrir, entendeu? Então você precisa ser malandro, galera. Você precisa ser malandro, porque se você não for malandro, os outros te passam, literalmente, pra trás, tá bom? No meio é a mesma coisa, ó. Fica dando strafezinho, entendeu? Strafezinho bem marola mesmo. Vai treinando aí pra tentar fazer um bom spray também, porque é importante. E fazer basicamente o que a gente tá fazendo aqui agora, que é nada mais nada menos que ser cuidadoso, carinhoso e entre outros, tá bom, guys? Bom, galera, então, ó, essa foi a primeira edição deste vídeo de guias para iniciantes. Se eu tiver um bom feedback, eu vou trazer mais informações, mais dicas, mais possibilidades. Eu vou deixar este vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.